O acidente entre moto e carro lá em Guaxupé. Você vai ver agora, põe no ar! A batida entre os veículos aconteceu no cruzamento das ruas Capitão Américo Almeida, Cirino e Expedicionário Ricardo Fantini, no bairro Angola. De acordo com informações da polícia militar, o motorista do carro disse que não viu a placa de pare e por isso passou pelo cruzamento e acabou batendo na motocicleta. Com o impacto, o motociclista de 34 anos caiu no chão e precisou de atendimento médico. A polícia militar foi acionada e esteve no local para as providências quanto ao trânsito e veículos. A perícia técnica da polícia civil também esteve no local. O motorista do carro não se feriu.